Música Eu estava inserida dentro de um grupo de amigos e que estava muito em alta essa questão dos investimentos, eles mostravam os resultados, com a promessa de lucro de 3% ao dia e eu acompanhando os resultados deles, eu acabei achando que era uma oportunidade de ficar um pouco mais tranquila nessa fase da vida pessoal. Música A proposta tentadora de lucro rápido e aparentemente fácil levou Nayara a fazer o primeiro investimento. Em 45 dias, ela teve um bom retorno. Animada, decidiu apostar novamente no negócio, mas aí as coisas mudaram. 15 dias, mais ou menos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. As informações já não eram tão concretas, a plataforma começou a não funcionar, ela começou a ficar fora do ar. Aí assim, as pessoas que me vincularam passaram a ser mais evasivas. Eu já comecei a imaginar que era um gol. Depois de investigar, a advogada descobriu que o dono da falsa empresa de investimentos tinha feito diversas vítimas e causado prejuízo de 25 milhões de dólares. Com as informações em mãos, Nayara procurou a delegacia, mas até hoje não recebeu nenhum centavo dos 50 mil reais perdidos. A advogada fez aporte em criptomoedas, que são uma espécie de dinheiro da internet. Um ativo digital que tem esse nome porque utiliza criptografia nas transações. Por causa da popularidade da nova moeda, algumas pessoas começaram a se valer da falta de conhecimento de outras para cometer fraudes. A mais comum é a pirâmide financeira. A pirâmide financeira, ela é um modelo de captação de dinheiro de forma ilícita, onde a pessoa que entra para este negócio, ela faz um aporte financeiro com a promessa de um resgate de valor superior. Mas para ela ter esse resgate de valor superior, ela precisa que outras pessoas entrem no negócio. A pirâmide começa com a pessoa que pensou em todo o esquema, Com a oferta de ganho fácil, ela promete dinheiro para quem entrar no negócio e, para isso, o participante precisa indicar novos investidores. Quanto mais pessoas na pirâmide, maior o lucro de quem está no topo. O chefe de cozinha, Gustavo Richter, participou de uma das maiores pirâmides financeiras do Brasil. O esquema, que ficou conhecido como boi gordo, fez com que mais de 30 mil investidores perdessem aproximadamente 3,9 bilhões de reais nos anos 90 e 2000. Ele dava como garantia de lucro mínimo de 42% em um período de um ano e meio. O negócio funcionava com a criação de bezerros e engorda de bois. Mas os lucros eram pagos principalmente pela entrada de novos investidores na empresa. Foi quando eu comprei e ali eu fui vendo que eu estava comprando mais e mais e perto de receber. Ali eu vi que tinha vários problemas e teve um anúncio. Porque ali eu senti que ia quebrar, já estava perto da falência. E ali a fazenda fechou. Aí eu, e agora o que eu faço? Como é que eu vou fazer com o meu investimento? Aí eu fiquei super apertado, endividado, tinha muitos problemas. A saída encontrada foi tentar, na justiça, recuperar pelo menos parte do prejuízo. Então eu não sei exatamente quanto ele ia investir no boi gordo. Porque com o tempo eu fui investindo muito dinheiro, várias parcelas, por vários anos. Mas os processos recentes mais ou menos, estima uns 270 mil. E aí a gente se uniu, combinamos direitinho, fizemos um processo no Tribunal de Justiça lá de São Paulo. Para a gente tentar reaver esse valor investido. Muitas fraudes envolvendo pirâmide financeira têm parado no poder judiciário. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é competência da justiça estadual julgar casos de pirâmide financeira. Por não haver indicação de evasão de divisas ou lavagem de dinheiro em detrimento dos interesses da União. Segundo o colegiado, a jurisprudência pacífica considera que o esquema criminoso não configura crime contra o sistema financeiro nacional. Mas sim contra a economia popular. E nos termos da súmula 498 do Supremo Tribunal Federal, crimes contra a economia popular são de competência da Justiça dos Estados. O entendimento da terceira sessão foi firmado ao analisar conflito de competência, que teve origem em inquérito policial instaurado para apurar denúncia de que uma empresa de investimentos teria se apropriado de valores investidos em criptomoedas e criado um esquema de pirâmide financeira. O juízo de direito tinha declinado da competência, alegando tratar-se de crime contra o sistema financeiro nacional, mas sem apontar indícios de conduta ilícita praticada em prejuízo de bens, serviços ou interesse da União. O relator-ministro Joel Ilan Paciornik destacou que a captação de recursos em esquemas de pirâmide não se enquadra no conceito de atividade financeira, razão pela qual o deslocamento do processo para a Justiça Federal só se justificaria se fosse demonstrada a prática de evasão de divisas ou lavagem de dinheiro em detrimento da União, o que não ocorreu no caso analisado. Em outro julgamento, o então ministro Nefe Cordeiro analisou o pedido de habeas corpus de uma mulher acusada de explorar pirâmide financeira de bitcoins. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia, o esposo da acusada é o criador da empresa que funcionava como pirâmide financeira. Os dois incentivavam as pessoas a se associarem e investirem dinheiro com uma promessa de rendimentos de 33% ao mês. Quando o recrutamento de novos participantes parou, os pagamentos aos investidores foram suspensos, as contas da empresa zeradas e o casal fugiu do país. Mais de 200 milhões de reais foram movimentados. A prisão preventiva dos dois foi decretada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Eles são acusados de ocultação de bens e associação criminosa. Ao reconhecer fundamentos concretos para justificar a prisão preventiva, Nefe Cordeiro negou o habeas corpus à acusada e ressaltou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é justificada quando o acusado integra organização criminosa para garantir a ordem pública. Este professor de finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais explica o que fazer para evitar cair nesse tipo de golpe. Primeira coisa, antes de colocar o dinheiro em qualquer modalidade, antes de comprar, antes de atender a promessa de alguém que esteja informando que vai ter uma grande rentabilidade, informe-se. Hoje em dia não há mais desculpa com a internet, com tantos dispositivos, mecanismos de busca. Tem a possibilidade de você fazer uma pesquisa, se informar, perguntar para outras pessoas que entendam, não necessariamente pessoas que já tenham investido, colocado dinheiro naquela modalidade, mas que entendam um pouco a respeito de finanças. Procure se informar. Esse talvez seja uma das principais lições. Mas se você faz parte do grupo que investiu e não recebeu retorno, ou conhece alguma vítima, essa outra dica é importante. A primeira coisa, elas devem reunir o máximo de provas possíveis, buscar prentar as telas dos back offices, imprimir tudo, salvar, reunir outras pessoas que foram lançadas para trocarem documentos e informações que dizem respeito a isso. E buscar ajuda jurídica. Fica uma lição, uma grande lição, e ficar atento, ficar mais atento em relação... Hoje eu, particularmente, não tenho interesse em fazer nenhum investimento a esse nível mais na vida. As coisas que a gente conquista na vida não tem jeito. Tem que ser por esforço. E demora um tempo. Então, é claro, quando aparecem algumas tentações, sejam aplicações, investimentos, um bom negócio, miraculoso, que vai fazer você ficar rico rapidamente, normalmente é furada. Dá errado. 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 A CIDADE NO BRASIL